E no terceiro dia de comemoração dos 37 anos da comissão de fábrica na Volkswagen, hoje foi a vez das mulheres mostrarem como elas se organizam e fazem o diálogo entre as trabalhadoras e trabalhadores com a empresa. A reportagem é de Daiane Ponte. O dia foi de estudo e debate entre trabalhadores da Volkswagen em São Bernardo do Campo. O curso de formação para a militância, que já foi levado a outras empresas pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, chegará em 2020 na montadora alemã. Hoje, o encontro trouxe ideias para aproximar o curso da realidade dos operários. É muito mais fácil da gente ter êxito naquilo que a gente negocia. Então, o curso de formação no chão de fábrica é muito importante para o trabalhador se politizar e para o trabalhador fazer o debate também na sociedade. A formação, ela te auxilia, ela te cria uma consciência para poder enfrentar as mudanças no mercado de trabalho, que tem a questão da relação entre capital e trabalho, mas principalmente, eu acho que é o processo da criação da consciência política, da cidadania, do seu Estado democrático de direito. O Daniel, que trabalha como operador de estamparia, explica o que os funcionários esperam dessa formação. A gente vai fortalecendo a base, pegando os novos colaboradores que estão entrando na fábrica, conhecendo um pouco mais da história do sindicato, para não deixar enfraquecer a luta que o sindicato tem constantemente. O Rafael, trabalhador do setor de armação, acredita na importância de formar trabalhadores para a militância. É bom eles fazerem esse trabalho, porque tem pessoas que não conseguem vir. E eles fazendo esse trabalho, a informação vai chegar, porque não consegue estar todo mundo aqui, né? E eles estão fazendo trabalho de base, pessoal que não consegue vir aqui, eles estão indo, para deixar todo mundo informado, né? Porque às vezes eles vão muito pela mídia, pela alguma coisa que alguém fala, e a verdade só eles sabem, né? Aí precisa estar tendo essas informações. Além da construção do curso de militância para trabalhadores da Volkswagen, que será oferecido no próximo ano, também foi realizada uma campanha pelo Outubro Rosa, realizada pelas mulheres da fábrica e também do Sindicato dos Metalúrgicos, com uma doação maciça de fios de cabelos para vítimas de câncer. A gente leva para o GRAAC, o GRAAC vai encaminhar para uma empresa, e essa empresa vai fazer as perucas. Então a gente descobriu que com as mechas, então é só doar uma quantidade assim de cabelo, e a gente vai fazer a campanha. Então é doa e fios de amor. É realmente para ajudar as mulheres vítimas do câncer, que sofrem com essa doença, a ficarem um pouco melhor, se sentirem um pouco melhor, para o tratamento até, né? E não só as mulheres, mas os homens também doaram mechas de cabelo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto!